Sozinha Dentro do meu quarto tem fumado Alôni Antissacial Eu me sento a mesa e não peço nada, não falo com ninguém Minhas costas doem, os meus olhos doem, a luz dizem que eu vou mal Meus amigos todos eles dizem o mesmo, você não me fez bem É que me lembro de mim acho que eu vou Aqueles estados É que menina, tu me machucou Amor que lhes está É que menina, tu me machucou Amor que lhes está Eu me sento a mesa e eu não peço nada Eu não falo com ninguém Minhas costas doem, os meus olhos doem A voz dizem que eu vou mal Meus amigos todos eles dizem Eu mesmo, você não me fez bem É que menina, tu me machucou Amor que lhes está É que menina, tu me machucou Amor que lhes está Amor que lhes está É que menina, tu me machucou É que menina, tu me machucou Amor que lhes está É que menina, tu me machucou Quando eu descobri, sei a pessoa errada Quando eu descobri, sei a pessoa errada É que menina, tu me machucou